Quero, mas sabe o que eu quero jogar enquanto a gente come? Raios fundi. Raios fundi? Enquanto a gente come? É, pode ser? Por que você quer jogar raios fundi? Porque eu sempre gostei de raios fundi, do que jogava sozinho, lembra? Ou não lembra? Eu vou jogar raios fundi. Que isso? Vamos jogar todos os daquelas boas épocas. Raios. Fundi. Para o topo. Olha o que é esses mandinhos ali. É o tumor que você pediu, meu Deus. Não pedi, eu não pedi nenhum. Eles mandaram um monte. Ah. Olha. Pensei em norte, mas norte não vai ser. Pode ser ou não, é norte não é porque tem menos, é. Não, eu tiro no topo e. Ah, terno. Tenro. Não, é... Genro. Negro. Raios. Fungi. Fungi. Au... Uavos. Uavos? Não tá, é. Tem que ser... Au... Toss. Eu ia falar guapos, mas... Os autos do processo. Aí a gente tem... Paia. Bahia. Habib. Não sei, uai. Qual que... Começa com H, senão não é possível. É. Não. É. Não, não é possível terminar com H. Rabi. Habib. Hábil. Ah. Raios. Fungi. Vi alguém perguntando se acabou o jogo do pinguim. Não acabou o jogo do pinguim ainda, querido. Ruína. A gente não passou nem tutorial. Ah. Sal. Suave? Não. Auze. Saúde. Saúde. Não. Não, não tem nem. Quer batata? Não. Brilho. Não. Ah. Um casco lomba. Lomba? Lomba, às vezes, dá umas letras boas. Não deu nenhuma. Pairo. Poiro. Oriço. Oriço. É. Oriço, amor. Eu sei. Tá bom? Eu sei. Sabe? Oriço. Deu uma boa ajudada, Jami. Grito. Ra. A. Crava. Caralho. Praca. Praça. Praça. E falta só mais um. Até agora. Nossa, a gente não tem... Ah, tem um S. Saúde, não? Não. Não, não tem nem. Já usei. Saúde. Saúde. Nossa. Saque, na real, né? Não saquei. Saquei com carro. É? A bebida é... Com carro? É. É? É. Nossa, nunca imaginaria essa aqui com carro. Saquei com carro, pô. Não é com carro? Saquei é com carro, pô. Não, pô. Saquei é? Não é não. Saquei. Em português, tipo assim, mas a bebida é originalmente... Originalmente é escrita em kanji, né? E eu sou o quê? Brasileira. Mas na embalagem disso aqui, tá sempre escrito com K. Porque acho que isso com K é em inglês. Não tem Q ou E em japonês, tá ligado? Sim. Brasileiro. Português BR. É com o quê? É com o quê, então? Enfim, mas é saque. Era saque. Você vai querer fazer mais? Com música só. O de música é mó demorado. Eu nem lembro o nome do jogo.